Sobe e desce, sobe e desce. It's still gonna be ups and downs. Sobe e desce, sobe e desce. It's still gonna be ups and downs. E no programa de hoje a gente vai ver a festa que a torcida do Liverpool fez. No clássico contra o City, você que acompanhou, né? Estava tentando lembrar se eu já tinha marcado para a área. Não foram tantos gols e a maioria de pênalti. Tem, é claro, as justificativas do Manchester City, o lado derrotado do clássico. Em duas ou três situações, onde o árbitro ou o VAR deixou de atuar, nós não sabemos por qual razão. E ainda nessa onda de Liverpool e City, o Júlio Puyati vai participar com a gente nesse programa para falar das grandes rivalidades no futebol inglês, né? Ainda em Londres nós temos também um clássico muito conhecido, um clássico muito violento, um dos mais sangrentos da história da Inglaterra, que é o West Ham vs. New Orleans. Tem a crise eterna no Tottenham. É o pior início do Tottenham na década. Isso é alarmante para um time que é atual vice-campeão europeu. Mas, claro, não é um bom feeling. Tem também o Chelsea, mais jovem da história, e um Frank Lampard corajoso. O Aspilicuete está jogando muito bem para nós, ele é um líder e um jogador. Mas, com o Rees e o jeito que ele está jogando, as oportunidades são de dar minutos no jogo. E a grande dupla do Aston Villa convocada para a seleção brasileira. Quando eu vi o que o Titi falou o meu nome, foi uma felicidade imensa. Acabei gritando ali no meio do ônibus, né? Ninguém sem entender nada. Premier League Show de volta à casa! Estamos num pub no Norte de Londres. A gente gravou o primeiro, né? O primeiro! É o primeiro. Estamos de volta. Canto Dental, Norte de Londres. A gente adora esse pub. É, o pessoal sabe o porquê, né? Todo temático. É característico, temático, de esportes. É um pub irlandês. Por mais que tem coisa de futebol, rugby. É, temático. E vocês estão vendo os senhores aqui atrás da gente. Eles estão assistindo corrida de cavalo. E fazendo apostas. Eles estão fazendo apostas. Isso é bem característico da Inglaterra também. Eles apostam muito em cavalos. A gente não gosta muito, a gente fica mais na Premier League, certo? Vamos administrar o futebol aí que está melhor. Porque a gente não está com muito dinheiro para apostar em cavalo também. A gente começa, lógico, com o grande clássico que aconteceu no último domingo. Liverpool e Manchester City. Vitória do Liverpool. Aumentando ainda mais a vantagem como líder da competição. Eu estive em Anfield e trago um pouco dessa rivalidade que vem crescendo bastante nos últimos tempos. Procure torcedores do Liverpool, daqueles fanáticos mesmo. E pergunte, qual o maior rival dos Reds? Sempre o United primeiro. Qual o maior clássico do futebol inglês? Liverpool e Manchester United. Liverpool versus Manchester United. Considerada a maior rivalidade da Inglaterra, os dois clubes mais vencedores. Mas ultimamente existe outra pedra no sapato dos Reds. Agora a City é o time que todos gostam de vencer. A City é o maior problema. Eles são os que vencer. Duas temporadas atrás, torcedores do Liverpool aqui, nesse mesmo lugar, jogaram garrafas, latas e rojões no ônibus do Manchester City. A partida era válida pelas quartas de final da Champions League. A rivalidade entre os dois times cresceu muito depois disso. Foi bem grande durante as últimas séries, não é? Dessa vez, chegada mais tranquila. Só fumaça vermelha e gritos não muito educados. Mas a rivalidade cresceu mesmo por causa da disputa acirrada por títulos. Manchester City e Liverpool viraram as maiores potências do futebol inglês. Um atual bicampeão da Premier League, superando o próprio Liverpool por apenas um ponto na última temporada. O outro atual campeão da Champions League, título que o City nunca conseguiu conquistar. Eu acho que nas últimas três temporadas, sempre que tem o duelo Liverpool por City, acho que é sempre um espetáculo. Teve alguns pela Champions, pela Premier. Então, acho que por ser as duas equipes que ultimamente estão ali no topo do futebol inglês, tem criado uma certa rivalidade. Nas últimas temporadas, eles mostraram que são capazes, obviamente, de disputar o título, de elevar o nível da competição. Para completar, dois técnicos que, para muitos, são os melhores do mundo. Carismáticos, com estilos diferentes e vencedores. Tiveram grandes contratações desde que o Klopp chegou aqui. Ele conseguiu mudar a mentalidade dos jogadores, que eu acho que é um fator importante. Ele fez isso. Em três, quatro anos, ele construiu algo maravilhoso para assistir. Eu não poderia respeitar ele mais. É possível. Para mim, ele é o melhor manager do mundo. Mesmo assim, não se engane, a rivalidade ainda... Não é tão grande como o Liverpool United. O principal motivo, segundo os torcedores dos Reds... Nem mesmo depois de tantos títulos conquistados nos últimos anos... A verdade é que, pelo desempenho que os dois times têm mostrado, a rivalidade deve crescer ainda mais nos próximos anos. Nós vivemos agora, e, obviamente, o Manchester City é um bom time de futebol. E isso significa, claro, que os dois times têm a rivalidade. Obrigado por Deus que os dois times têm a rivalidade, isso significa que nós não estamos em um lugar ruim. Me chamou a atenção que, depois do jogo, o discurso do Manchester City é convencido de que foi uma boa partida. Que eles fizeram um bom jogo, foi isso que o Guardiola falou depois do jogo, os jogadores também. Só tenho a dizer que a gente saiu muito orgulhoso porque o plano de jogo que a gente traçou antes da partida, a gente conseguiu fazer muito bem. Foi um jogo que a gente conseguiu impor o nosso estilo de jogo. Talvez, dos jogos que nós vimos, dos times que jogaram contra o Liverpool aqui, tenha sido o time que mais causou danos a eles, principalmente no segundo tempo. Eu sei o quão difícil é para os jogadores, eu estou aqui e estou jogando o jeito que nós jogamos, e nós fizemos isso. Nós fizemos melhor do que nunca. Tá aí, Fernandinho e Guardiola falando depois da partida, e o Liverpool de Jurgen Klopp virou realmente o pesadelo do professor Pepe Guardiola. Com a derrota para o Liverpool, o Manchester City tem 25 pontos em 12 rodadas. É o pior desempenho do Guardiola como treinador desde que ele assumiu o Barcelona em 2008. Lógico, em uma competição nacional, ele nunca chegou com apenas 25 pontos em 12 rodadas. Além disso, foi a quarta derrota dele em Anfield para o Liverpool. Ele perdeu em Anfield mais do que em qualquer outro estádio na carreira. E o Klopp é o único treinador com mais vitórias do que o Guardiola no confronto direto. Nove vitórias do Klopp, sete do Guardiola, claro, levando em consideração treinadores que enfrentaram o Guardiola por mais de dez vezes. Então, o Klopp é o único que tem o retrospecto favorável em relação ao Guardiola. É o que pode dizer, o Guardiola é o meu freguês. É uma palavra meio dura, freguês. Mas pode falar, pode falar. E essa derrota do City foi tão ruim para o City que caiu da segunda para a quarta colocação. Viu o Leicester passar, o Leicester agora é o vice-líder, o Chelsea também passou. A gente vem destacando o Chelsea aqui em todos os programas, sexta vitória seguida. E o City despencou ainda na tabela. Você acha que com esse resultado está decidido o campeonato inglês, Renato? Não, o Guardiola sempre tem esse discurso, né? Nunca para ele está nada decidido, tudo. Mas nesse caso eu concordo com ele, é muito cedo. Nove pontos separam o Leicester com o City. O City ainda enfrenta o Leicester no segundo turno em casa. E acho que é o tipo de derrota do Ida que o Guardiola odeia sofrer. Eu tenho certeza que ele vai dar uma motivada a mais nessa equipe aí. O City também estava com bastante redes Falc, principalmente na defesa. Tem muita água para rolar ainda. Eu duvido que o Liverpool consiga manter esse desempenho inacreditável, né? 11 vitórias e 1 empate em 12 rodadas. É lógico, o Liverpool virou o grande favorito, mas eu não arrisco dizer que está definido, não. Mas isso não é importante, porque quem quer ser o primeiro no início de novembro? Ele quer ser o primeiro se no início de novembro, mas não no início de novembro. Mas eu queria destacar os três brasileiros do Liverpool. O Alisson, o Fabinho e o Firmino. É a espinha dorsal desse time, são os três brasileiros. O Alisson lá atrás é uma coisa impressionante. A bola não passa por ele. Destacar o Salah também, que está visivelmente com um problema no tornozelo nas últimas rodadas. Por isso até que ele tem sido substituído pelo Klopp sempre antes do final da partida. Mas jogou muita bola contra o City, não só pelo gol, mas ele participou muito do jogo. Você falou dos brasileiros para mim e para muita gente. O Fabinho foi o melhor no campo. E ele fez o primeiro gol dele de fora da área na carreira. Olha que gol importante, o gol que abriu o caminho. Vamos ouvir então o Fabinho falando disso. Primeiro gol de fora da área da carreira dele. Eu estava tentando lembrar se eu já tinha marcado de fora da área. Não foram tantos gols. E a maioria de pênalti. Então... Mas eu não tinha certeza. Então fico feliz de ter marcado o meu primeiro gol de fora da área. Foi um jogo muito bom. Começamos um jogo muito forte. Esse era o objetivo. E ganhar contra um adversário como o City era essencial para a gente. Bom, e o Júlio Puyati agora chega aqui no nosso Premier League Show para destacar outros grandes clássicos aqui na Inglaterra. É isso? É isso. Outras grandes rivalidades do futebol inglês. Vamos lá. Fala pessoal, ligado no Dazon. Júlio César Puyati aqui. O João e o Renato falaram de Manchester United vs Liverpool para muitos o maior clássico da Inglaterra. Só que existem muitas outras rivalidades ferrenhas lá na terra da rainha, viu? E no programa de hoje a gente vai dar uma citada em algumas. Em Londres nós temos um clássico muito conhecido que é Arsenal vs Tottenham. Também conhecido como North London Derby. E olha só, já rolaram 199 partidas, pessoal. Atualmente os Gunners estão na frente com 82 vitórias. Os Spurs venceram 64 confrontos. E para fechar a conta, os clubes empataram em 53 ocasiões. Ainda em Londres nós temos também um clássico muito conhecido, um clássico muito violento, um dos mais sangrentos da história da Inglaterra, que é o West Ham vs Milwaukee, o East London Derby. Essa rivalidade inclusive virou tema de um filme, viu pessoal? Se chama Green Street Hooligans. Fica aí a dica cultural para quem quer entender melhor a história desse clássico. Na cidade de Liverpool nós temos o Liverpool vs Everton, que é o Merceryside Derby. Em Manchester nós temos, claro, a rivalidade ferrenha entre Citizens e Red Devils. Claro, não podemos nos esquecer de Newcastle vs Sunderland, o Tynoware Derby, um dos mais conhecidos também lá na Terra da Rainha. E para finalizar, lá em Birmingham nós temos Birmingham City vs Aston Villa, que também é conhecido como Second City Derby. O clássico tem esse nome porque a cidade de Birmingham, lá atrás do passado, já foi a segunda cidade mais importante da Inglaterra. Perdia só, claro, para a metrópole e capital Londres. É isso aí pessoal, coloque aí nos comentários qual rivalidade da Inglaterra você mais gosta e dê outros exemplos também, né? Porque lá na Inglaterra é cheio de derbys. Nós citamos apenas alguns aqui no programa de hoje, beleza? João Renato, de volta com vocês. Valeu Julião, realmente rivalidade é o que não falta no futebol inglês, o Júlio falou dos principais, mas tem muitas outras. A gente vai fazer mais BT sobre isso nos nossos próximos programas. E depois do grande convidado Júlio, a gente chama outro grande convidado que está sempre com a gente, Rafa Oliveira, para falar do Tottenham. Um time que vive uma eterna crise, empatou em casa contra o Sheffield United, Rafa Oliveira conferiu esse jogo. O Tottenham mais uma vez tropeçou, e isso tem acontecido com muita frequência, é o pior início do Tottenham na década, isso é alarmante para um time que é atual vice-campeão europeu, mas que está muito distante do seu melhor nível. Por outro lado, o Sheffield United, de novo, já enfrentou 4 dos 6, né? 4 do top 6 nesse início, e consegue um grande início, um improvável início. Era o grande candidato a ser rebaixado como lanterna, o time individualmente mais fraco do campeonato, e até aqui está ali, vivo na zona de classificação para as competições europeias, consegue curar esse top 6 por enquanto, a segunda defesa menos vazada, e que marcou um belo gol, inclusive, com a troca de passes, algo que tem sido característico não pela lentidão da troca de passes, ou pela longevidade, pelo tempo de troca de passes, e sim pela característica da construção da jogada. Foi muito bonito o gol contra o Tottenham, porque passa muito pelo Norwood, que é o volante que distribui, que direciona, o time usa muito os lados do campo, os zagueiros atacam bastante, então o Basham, por exemplo, aparece na área para finalizar o lance de posse de bola, mas ele começa o lance, ele de um lado, o O'Connell do outro, os zagueiros se projetam quase como laterais, os volantes se projetam para aparecer na área, e o atacante volta para armar o jogo, então uma Goldrick armando a jogada, o Baldock aparecendo para fazer o cruzamento, o Basham dentro da área, tem sido bem curioso ver esse time do Chris Wilder, porque é algo totalmente fora do esperado, mas o Sheffield vai se sustentando, vai ganhando pontos relevantes, ainda não perdeu nenhum jogo fora de casa, o que é um feito e tanto para quem acabou de subir, com um orçamento bem limitado, e consegue mais um resultado expressivo, poderia até ter vencido o jogo diante do Tottenham, não seria nenhum absurdo pelo que foi a partida. Valeu, Rafa Oliveira, o nosso amigo aqui que não está querendo falar muito do Tottenham, você vê algum risco de rebaixamento do Tottenham nessa temporada? Você está de sacanagem. Está mal para caramba, não ganha de ninguém, Renato. Por que você acha que vai cair? Não, não acho, mas assim, cara, é só empate, é só tropeço, não me convence esse Tottenham aí, eu acho que não vai cair porque os times que estão embaixo estão muito mal. Não, não vai cair. Se tivesse um pouquinho melhor, meu amigo... Não vai cair porque em algum momento da temporada o Tottenham vai melhorar o nível de atuação, com os jogadores que tem, com o treinador que tem, destaque é, o Tottenham ainda não conseguiu vencer duas partidas seguidas dessa temporada, isso é um absurdo, a gente chega na 12ª rodada de Premier League, já foram quatro partidas de Champions League, já foi eliminado da Copa da Liga e não conseguiu vencer duas vezes seguidas ainda. O Sheffield United, como o Rafa falou, jogou melhor que o Tottenham, o Tottenham acabou o primeiro tempo sem nenhuma finalização do gol, o único que se salva, sem dúvida nenhuma, é o Son, cinco gols em cinco partidas seguidas. Joga muito sul-coreano, mas o resto do time não tem ajudado não. Que zica do Tottenham, longe de mim querer secar o Tottenham aqui, né? Longe, né? Sim, você se sente tão desagradável e, claro, eu não sei o que a palavra que você usa, é um absurdo ou frustrante, mas, claro, não é um bom sentimento. Bom, e fazendo o contraste do Tottenham, o rival, o Londrina, o Chelsea, que emplacou a sexta vitória seguida, já é o terceiro colocado na tabela, uma assistência do Willian de uma enorme categoria para o Tame Abraham marcar mais um gol no ano no campeonato. E o time mais jovem da história do Chelsea é entrar em campo em uma partida de Premier League, o Lampard falou sobre isso depois da partida, falou que os moleques estão merecendo tempo de jogo, minutos de jogo, e falou sobre o Aspilicueta. O Aspilicueta vinha de 73 partidas seguidas do Chelsea como titular na Premier League, capitão da equipe, acabou indo para o banco, para a entrada do Rhys James, outro jovem. Então, vamos ver o Lampard falando sobre essa escolha e como ele demonstra ter personalidade. É um técnico jovem ainda, apenas na segunda temporada como profissional, a primeira no Chelsea, mas demonstra muita personalidade, falou com o Aspilicueta, colocou o Aspilicueta no banco para dar chance para mais um jovem do Chelsea. Está aí os moleques do Chelsea. Na tela para você, a idade de cada um deles, o Tomori, 21 anos, Rhys James, 19, Mason Mount, apenas 20 anos, Pulisic, 21, e o Abraham, o artilheiro da equipe na Premier League, também com 22 anos, média de idade do time, 24 anos e 88 dias. Neste momento que vocês viram a reação do pessoal aqui atrás da gente, porque algum cavalo... O cavaleiro caiu do cavalo. O artilheiro da equipe na Premier League, também com 22 anos. O artilheiro da equipe na Premier League, também com 22 anos. Talvez um deles tenha apostado no cavalo. Alguém perdeu dinheiro aqui. Eles estão perdendo dinheiro. Não aguentaria agora. O artilheiro da equipe na Premier League, também com 22 anos. Vamos lá. Realmente impressionante. 24 anos e 88 dias. Time muito jovem. E da tela que a gente mostrou, 4 foram formados no Chelsea. O Rhys James, o Mason Mount, o Tomori e o Tommy Abraham, só o Pulisic, que veio de fora, norte-americano. Aliás, o Chelsea, o time da Inglaterra, com mais jogadores chamados para a seleção inglesa. Nessa pausa internacional, 5 jogadores do Chelsea, os quadros que a gente mostrou na tela, e o Barclay, que começou no banco. Eu acredito que os jogadores jovens, eu pensei que eles possam ter uma chance. Ao contrário do Chelsea, a gente tem o nosso glorioso Arsenal, outro time de Londres. Isso é a minha decepção. Você vai querer falar alguma coisa? Isso é a minha decepção. Não ganha uma, cara. O Arsenal não ganha uma. Perdeu agora para o Leicester fora de casa. Tem um resultado que a gente já imaginava que pudesse acontecer. Porque o Leicester também emplacou uma sequência de vitórias aí. É o segundo colocado na tabela. O Arsenal vem tropeçando, tropeçando, mas não convence. O Arsenal não convence. O Arsenal está numa situação melhor que o Tottenham, porque é um campeonato à parte. É a única alegria, né? Arsenal e Tottenham é um campeonato à parte. Os dois maiores rivais de Londres, do Noste de Londres, o maior clássico. Mas não vejo o Arsenal animador para essa temporada, não. Acho que a Liga dos Campeões ano que vem corre um sério risco de o Arsenal estar fora mais uma vez. É, eu também acho que está arriscado. E o Nye Emery vem sendo muito questionado aqui na Inglaterra, tanto pelos torcedores, quanto pelos comentaristas das televisões inglesas. O Nye... Especula-se até Mourinho, né? É, Mourinho. Eu acho que é uma especial. Tem uma coisa que a gente não pode reclamar do Arsenal. Eles têm uma visão de jogo que é sempre bem clara, depois da passagem do Wenger. É sempre um time de toque de bola, um time rápido, um time envolvente, de jogo bonito. É tudo que o Mourinho, nesse ponto da carreira dele, não apresenta. Então eu duvido que a diretoria do Arsenal pense no Mourinho. Respeito, 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 respeito. Está aí na tela os primeiros 50 jogos de Emery, os últimos 50 do Wenger. 25 vitórias do Emery, 27 do Wenger, 12 empates do Emery, 7 do Wenger, 13 derrotas para o Nye, 16 para o Wenger. O detalhe é... O Emery tem 87 pontos, o Wenger fez 88 nos seus últimos 50 jogos pelo Arsenal. O Arsenal estava naquela crise, mais da metade da torcida, eu arrisco dizer, pedindo para o Wenger sair. O Wenger saiu, o Nye chegou e o desempenho dele é pior do que o Wenger. Não muito pior, é verdade, é um pontinho só, mas mostra que o time não conseguiu evoluir como os torcedores esperavam. Você falava que a diretoria do Arsenal apoia o Nye Emery, estamos com ele, mas a gente sabe que não é o perfil da diretoria do Arsenal demitir treinador. Exatamente. Teve o Wenger uma eternidade, uma vida inteira lá, mesmo perdendo, mesmo não chegando, pressão da torcida, pressão da imprensa e o Wenger foi ficando. Então, acho que também tem que mudar um pouco a postura da diretoria do Arsenal, porque insiste tanto num cara, não vejo o Nye Emery, um cara que possa salvar o Arsenal, que possa fazer, possa levar o Arsenal a uma boa posição na tabela. Também não acho que seja o Mourinho esse cara, mas se não dá certo, vai insistir num cara tanto tempo, eu tenho uma visão um pouco diferente da diretoria do Arsenal. Trocaria, não vejo o Nye Emery como um salvador. Você tem todo o seu direito de discordar, esse programa é democrático. Eu também acho que o Nye não é um grande técnico, mas eu acho que existem técnicos que crescem junto com o clube, talvez isso aconteça com o Nye. O Arsenal vive um momento de muita instabilidade desde os últimos dois, três anos do Wenger. Estava claro para todo mundo que o processo de renascimento do Arsenal ia ser um pouquinho demorado. Lógico que a torcida fica chateada com alguns resultados, com algumas escolhas do Nye, mas eu daria mais chance para ele. Eu acho que mandar ele embora no meio da temporada está fora de cogitação e tem que estar mesmo, que fica até o final da temporada e aí seu desempenho não evolui em nada, talvez troque. Vamos falar dos convocados? A gente falou da pausa internacional, existem dois brasileiros que estão fazendo festa aqui na Inglaterra, dois que jogam no mesmo clube, certo? Certo, e um eu até confesso que não imaginava que fosse ser convocado. Wesley do Aston Villa, você imaginava que ele fosse ser convocado? Wesley foi convocado por causa da lesão do David Neres. Eu também confesso que não esperava que ele fosse convocado, não acho nem que ele tenha apresentado um futebol para isso, mas vai muito pela possibilidade de ele ser convocado pela seleção belga, existia essa possibilidade, ele que jogou na Bélgica, chamou a atenção dos belgas. Isso é meio que para cortar qualquer risco. Qualquer risco. Vamos ver alguns dados do Wesley então, nessa Premier League? São 12 partidas do Wesley pelo Aston Villa, 4 gols, média de 1 gol a cada 3 jogos, o que não é uma média tão ruim. 1 assistência, são 22 finalizações, 13 dessas 22 finalizações foram no alvo, um bom aproveitamento de finalizações no alvo, mas um número baixo de finalizações por jogo, 178 passes por partida, isso dá 14,8 passes por jogo, um número baixo, mostra que o Wesley não participa tanto do jogo, mas quando participa, ele costuma chutar no gol, e ele tem um bom aproveitamento de chutes no alvo. E eu, de novo, repito, eu não acho que o Wesley está apresentando futebol para ser chamado para a seleção, mas é jovem, ainda tem muito que evoluir, quem sabe indo para a seleção. Por outro lado, é bom para a seleção ter um cara como ele, e a seleção não tem centro-avante alto, o mote daqueles caras que ficam na área para finalizar, o Tite tem usado ou o Gabriel Jesus, ou o Richarlison, ou o Firmino, nenhum deles é um 9 clássico, né, forte, brigador, pivô, nenhum deles. Então o Wesley talvez seja uma boa opção para o Tite nesse ponto, a gente falou do Douglas Luiz, vamos ouvir então o Douglas Luiz falando sobre essa convocação, ele confessa que não esperava ser convocado nesse momento. Acho que estou trabalhando desde o começo para isso, é um momento de muita felicidade aqui no meu clube, com a seleção também de Basler, que é a pré-olímpica, vim fazendo meus papéis, estou agradando os treinadores, e fico muito feliz de poder representar o meu país. Como você recebeu a notícia? Te ligaram? Você estava vendo a convocação? Como foi? Você esperava? É, a gente tem esperança, né? Estava dentro do ônibus, viajando, para jogar a Premier League, e não sabia realmente, e quando eu vi o que o Tite falou meu nome, foi uma felicidade imensa, acabei gritando ali no meio do ônibus, ninguém sem entender nada, e depois eu consegui dar notícia para eles, e todos bateram o pau e me felicitaram. Está aí o Douglas Luiz, então agora a Premier League, vai para uma pausa de duas semanas, a gente odeia essa pausa tão legal, fim de semana para a Premier League, mas dessa vez não vai rolar. Mas lembrando de algumas primeiras vezes que aconteceram nessa rodada, a primeira vitória do Everton fora de casa, 2x1, com gol decisivo de Richardson. Que fez uma boa partida, inclusive. Fez uma boa partida. Tem algumas chances. Aliás, o Everton fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, comandou o jogo, essa foi realmente uma fase terrível, mas o Marco Silva estava pressionadíssimo com essa vitória, dá uma aliviada no Marco Silva, Richardson fazendo o gol da vitória, e a primeira vitória do Watford. Ah, é verdade. Demorou 12 rodadas para o Watford. Venceu uma partida, conseguiu a vitória fora de casa contra o Norwich. Norwich também viveu uma péssima fase, caiu para a última colocação, e o Watford com a vitória subiu duas posições, zero o último, agora o 18º, continua na zona de rebaixamento, mas há esperança para o Watford. Elefeu jogando muita bola, tem qualidade, é meio preguiçoso, mas quando quer, sabe jogar. O outro time que se deu bem nessa rodada foi o United. O United, também vale a gente destacar, que a gente falava no outro programa, que o United é um golfinho, sobe e desce, sobe e desce, venceu bem. Golfinho. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e faz uma gracinha e desce, sobe e faz uma gracinha e desce, esse é o United. Sobe e desce, sobe e desce, mas venceu bem, 3x1, para cima do Brighton, em casa, uma vitória boa, com um gol, uma participação muito importante do Andréas Pereira, que abriu o placar. Deu sorte no gol, deu sorte, o chute desviou, mas jogou bem, mas fez uma boa partida. O Fred também jogou muito bem, principalmente no segundo tempo, o Fred ofensivo, buscando o jogo, confiante, os dois brasileiros vêm tendo sequências com o Solskjaer, isso dá confiança para os dois, eles falaram, tá, para a gente já, tudo na zona mista, do momento que eles vêm vivendo. Acho que ainda está um pouquinho abaixo, pode se esperar mais do United, mas essa vitória tirou o United, desafogou o United, que estava lá embaixo, olhando a zona de rebaixamento de perto, não está vendo ainda o pelotão de cima de perto, mas dá aquela respirada, porque precisava vencer, a qualquer custo, em casa, não tem como não vencer em casa. E pulou para a sétima colocação, né? Sobe, desce, sobe e desce, it's still gonna be ups and downs. Sobe, desce, sobe e desce. It's still gonna be ups and downs. Fica só o convite, na semana que vem, a gente tem um programa especial com o Bernardo, lateral esquerdo do Brighton. Olha, assista ao programa, ele é um cara diferente, é um cara inteligente, um cara super gente boa, tem uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de futebol, vale a pena, é um papo muito legal com ele. E a gente gosta tanto desse pub que a gente chamou o Bernardo para vir gravar com a gente nesse pub. Show de bola, valeu galera, obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima então. Até semana que vem, valeu gente.